Olá, meus amigos do YouTube, aquele bom dia, aquele forte abraço. Esse aqui eu acho que vai ser outro vídeo, por isso que eu tô falando assim. Um local que eu nunca mais esqueço aqui. Como vocês sabem, eu tô fazendo um garimpo. Um lugar que faz tempo que eu não venho mais. É pertinho de casa aqui. Um turim de espingarda. Aqui, ó. Foi por aqui, aqui, exatamente aqui. Que eu achei uma pedra que tinha ouro dentro. Ouro, ouro mesmo, ouro. Aquele era ouro, aquele não tinha choro-viola, não. Aquele era ouro mesmo. Mas não acha mais, acabou. Ela era uma pedra, parecia um pedação de carne. Coisa mais linda do mundo. Tanto é que quando eu achei ela, eu não levei, né? Depois, ouvi vários comentários. Ô, Frisa, volta lá, busca aquela pedra. Quebra ela. Tá, aí eu voltei, quebrei. E realmente tinha ouro dentro. Mas isso aí é do canal antigo. Então, muitas pessoas não lembram dessa pedra. Era uma pedra que parecia um pedaço de carne de vaca. Um coração de vaca. Um coração de boi, né? Grandão. Bonitão. Só faltava fazer. Toque, toque. Toque, toque. Toque, toque. Vamos embora, enquanto eu vou cantar uma piadinha. Então, ele é um velho, né? Ele é um velho de 80 anos. Mais ou menos 80, 85 anos. Ele tava tomando banho, né? Aí, ele começou a lavar o pezinho dele. No aniversário dele, né? Aí, ele começou a cantar assim. Aí, ele começou a lavar o pé. Ai, meu pé, meu querido, o pé. Quanto tempo. Quanta caminhada que nós fizemos. Hoje, você completa 80 anos de vida. Parabéns, meus queridos, o pezinho, o rogadinho. Aí, ele lava as pernas, né? E fala assim. Ai, pernas. Quanta caminhada. Quanto namoro. Quanta discoteca. Sei lá, acho que nem é pera. É discoteca, né? Aí, ele sobe mais pra cima das coxas e fala assim. Ai, minhas coxas enrugadas. Parecendo escava-vassoura. Ai. Hoje, vocês completam 80 anos. Parabéns, minhas coxas lindas. Pra ele, ela linda, né? Aí, depois, ele sobe, vai pra cima. E fala assim. Seu mardito. Seu vivo, hoje, você completaria 80 anos. Tem vontade de apiar. Depois, eu vou vir aqui, ó. Cada manga. Aqui, ó. Cada manga que a chuva derrubou. Ó. Aliás, eu vou levar manga agora mesmo. Esse é um saco de manga, já vou levar. Beleza? Até mais. Aquele forte abraço a todos. Que Deus abençoe imensamente a todos. Um forte abraço. Desculpem aí o vídeo ruim até a tampa. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais. Até mais.